As despesas médicas dedutíveis do imposto de renda são aquelas pagas a hospitais, clínicas, planos de saúde, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Também são despesas médicas os exames laboratoriais, os serviços radiológicos, os aparelhos e próteses ortopédicas e as próteses dentárias. Restringem-se a pagamentos relacionados ao tratamento do próprio contribuinte e dos dependentes relacionados na declaração. Os medicamentos adquiridos em farmácia não são dedutíveis. Os pagamentos a casas de repouso ou internação geriátrica também não são dedutíveis, a não ser que o referido estabelecimento seja qualificado como hospital nos termos da legislação vigente. Não podem ser deduzidas as despesas que tenham sido ressarcidas ao contribuinte ou aos seus dependentes. As despesas de instrução do deficiente físico ou mental são dedutíveis como despesa médica desde que a deficiência esteja atestada em laudo médico e as despesas sejam realizadas em entidade destinada a deficientes físicos ou mentais. No caso dos aparelhos ortopédicos e próteses dentárias e ortopédicas, são exigidos o receituário médico ou odontológico e a nota fiscal em nome do beneficiário. As despesas médicas dos alimentandos podem ser deduzidas pelo alimentante quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico da Receita Federal em idg.receita.fazenda.gov.br.